Olá, nós estamos começando o programa de hoje, satisfação mais uma vez estar com todos vocês nesse período em que o programa é especial por conta das férias do nosso querido Renato Rangel. Quero chamar a sua atenção para o programa de hoje, eu tenho certeza que muita gente tem o hábito de ir às feiras livres aqui no município de Linhares. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Mauro Rossoni Filho, Maurinho, que é o secretário de Agricultura, e vamos falar também com o Humberto Gomes, que é da Associação de Feirantes aqui do município de Linhares. Nós vamos ter uma pequena mudança na feira do bairro Arassá, ela vai sofrer uma alteração ali dos pontos em que os feirantes fazem as suas exposições. E a gente aproveita para falar das feiras, para falar um pouco dessa mudança, falar o que a feira oferece, né? Tem muita gente que gosta, tem esse hábito de ir às feiras e vai ser assim super legal. Nós vamos começar então o programa de hoje mostrando os aniversariantes famosos. A Cássia Kiss, magro, atriz, está aniversariando hoje. A Cássia é uma excelente atriz, uma veterana atriz, realmente faz papéis excepcionais. O Marcelo Médici, outro ator também que tem se destacado bastante em papéis assim bem variados. O Marcelo completa 44 de vida neste dia, né? O Rodrigo Simas é outro ator que está aniversariando também, está na novela aí da Sete, se eu não me engano. E realmente é um ator muito promissor também, né? E a atriz Bianca Salgueiro, é outra que faz parte dessa nova safra de atores e que também se destaca. São os nossos aniversariantes famosos do dia. E agora nós vamos falar dos nossos aniversariantes, aniversariantes do Facebook. Deixar um beijo assim super carinhoso. E tenho certeza que o nosso querido Renato Rangel hoje já fez aquela média lá, não é? Já deu um beijo também e parabenizou a nossa querida Alcenira Nogueira Rangel. É a primeira dama aqui do programa, né? Alcenira, beijo para você, muito carinho. É a esposa do nosso querido Renato Rangel que é o titular aqui do programa. Grande beijo, tá bom Alcenira? Realmente é uma pessoa bacana, excelente e uma profissional competente a Alcenira. Até Alcenira, beijo para você. Deixar um beijo também para a Raiane Souza, que está aniversariando neste dia e está no Face aqui do Sim Comunidade. Raiane, tudo de bom para você, muito carinho aí. Cidinha Rodrigues, cadê a imagem da Cidinha? É outra que também fica mais velha, né? Está no Face. Cidinha, beijão, hein? Tem ele aniversariando? Tem, Vitor Monteiro. A imagem do Vitor fica mais velho neste dia também. Felicidades para você. Rodrigo Santana é outro que fica mais velho e recebe abraços aqui do programa, tá bom Rodrigo? Abraçamos a Creuza Simonelli. Creuza, tudo de bom para você, parabéns aí, tá? Um beijão pelo seu aniversário também. Bem, você vê que é interessante porque a gente está mostrando as pessoas aqui da Terra, né? As pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e estão aqui no Sim Comunidade. A Ivanilda Gonçalves de Oliveira, também é aniversariante de hoje. Ivanilda, tudo de bom, parabéns, muito carinho. E fechamos os nossos aniversariantes do Face com a Bruna Silva. Cadê a Bruna? Está aqui, ó. Bruna, beijo para você, parabéns também. Está certo? Nós vamos dar sequência nessa primeira parte aqui do nosso programa, mostrando o pessoal que perdeu o documento, não é? E a gente chama a atenção. Caso você encontre algum documento, pode deixar aqui na portaria da Rede Sim, tá? A gente tenta informar, tanto aqui na TV quanto no rádio também, para as pessoas passarem aqui apanharem seus documentos, Jocinéia Manhago Cardoso Rocha, é essa aqui. Ela perdeu a carteira de identidade, tá? E aí alguém encontrou e deixou aqui na portaria do sistema, da Rede Sim. Ela pode passar aqui para pegar. Jocinéia Manhago Cardoso Rocha. E Joyce dos Santos Moreira, é essa aqui. Ela perdeu os documentos, alguém fez essa gentileza, trouxe aqui na Rede Sim. A gente está mostrando aqui no Sim Comunidade. Ela igualmente pode passar aqui para pegar. Joyce dos Santos Moreira, tá ok? Muito bem. Queremos falar sobre esse mutirão da Dengue, que é um mutirão importante. O pessoal da Vigilância Sanitária passa nas ruas, nas casas, dando aquela geral, fazendo aquela vistoria, dando olhada lá no fundo do quintal, se não tem garrafa vazia de boca para cima, algum recipiente com água, né? Porque isso faz com que esse mosquitinho da Dengue é um bichinho danado, esse bichinho aqui, ó. Parece tão pequenininho, Jardel. Parece inofensivo, né? Mas, ó, bichinho causa um estrago danado, né? Não só a Dengue, mas a Zika Vírus, a Chikungunya, né? Então tem que tomar muito cuidado. O mutirão contra a Dengue, hoje, dia 6, ainda está no Interlagos. É o cronograma do mutirão contra a Dengue. O pessoal da Vigilância Sanitária, o pessoal do carro fumacê passa, dando aquela geral para que o mosquitinho não coloque os ovos ali naquele recipiente, né? E daqui a pouco se proliferem e, com isso, as doenças também, tá? Então, hoje, no Interlagos, dia 6, no Novo Horizonte e no Shell, dia 7 e 8. Importante que vocês colaborem, participem. Daqui a pouquinho, nós teremos aqui no Sim Comunidade o sorteio da promoção Summerfest. Tem ingresso para participar, a gente vai dizer como você deve fazer isso. E daqui a pouco, também, nós teremos solidariedade. O Renato esteve na casa da dona Valdirene, ali no Conjunto Ju Paranã. Ele vai mostrar esse quadro e isso vai acontecer daqui a pouquinho. Até já. Voltamos com o Sim Comunidade e, como havia dito, falar sobre a promoção. Nosso programa vai sortear, na sexta-feira, agora, o violão autografado pela dupla João Bosco e Vinícius. E, nesta quinta-feira, serão sorteados vários ingressos, então, para o evento UD Summerfest, que será realizado no Arena ao Mar, em Guriri, no dia 9. Tá aí, ó. Você pode ver no Facebook aqui do Sim Comunidade. O Renatão mostrando esse violão. Até rimou, né? Mostrando esse violão que vai ser sorteado, então, na sexta-feira, esse violão autografado pelo João Bosco e Vinícius, que vão estar lá no UD Summerfest. Dia 9. Coloque aí na sua agenda, no Arena ao Mar, em Guriri. O Jardel, inclusive, vai mostrar um vídeo, mostrar a chamada desse evento. Dia 9 de janeiro, no Arena ao Mar, em São Mateus, tem... UD Summerfest! O maior festival de verão do Espírito Santo com aviões do forró! O avião chegou! João Bosco e Vinícius, Naldo Pene, Gustavo Mioto e Tayana França. Garanta já seu ingresso em bilheteriadigital.com. Realização e promoção exclusiva! E o violão está aqui, ó, com o autógrafo do João Bosco e Vinícius. Nós temos também... Vamos ver se dá para mostrar aqui o ingresso. A gente vai sortear os ingressos, então, nesta quinta-feira. Porque na quinta-feira, enquanto isso você vai vendo aqui o violão, na quinta-feira dá tempo... Nós vamos fazer o sorteio na quinta, porque aí dá tempo ao pessoal se programar, dá tempo a apanhar o ingresso aqui e se programar para o sábado e estar lá no Summerfest, que tem o apoio aqui da rede, a promoção aqui da rede sim. Ah, e para participar, muito fácil, tá? Você vai deixar uma postagem no nosso Facebook, você vai colocar o nome, vai colocar o bairro, vai colocar o telefone para contato. Dá uma olhadinha aqui no Facebook, está tudo ali, tá? Só você entrar no Facebook do Sim Comunidade. Está o Renatão aí, ó, mostrando o violão que a gente vai sortear na sexta. Os ingressos que a gente sorteia nesta quinta-feira. Então, para participar, é fácil. É só deixar o comentário na postagem que está no nosso Facebook. Você coloca o nome, o bairro, o telefone para contato. A gente vai fazer o sorteio dos ingressos nesta quinta-feira, para não ter problema, para dar tempo para você se programar, né? E aí, na sexta-feira, apanha aqui o ingresso. E no sábado, no Summerfest, lá em Guriri, no Arena Mar, promoção aqui da rede sim, tá? Muito bem, nós vamos agora ao quadro Solidariedade. O Renato, igualmente, antes de sair de férias, ele gravou com a dona Valdirene, que é lá do Juparanã. Roda aí. E hoje, no quadro Solidariedade, eu estou aqui na casa da dona Valdirene. Ela mora aqui na Vila Capixaba, não é, dona Valdirene? Ela mandou uma cartinha para a gente no programa, dizendo o seguinte, Renato, você já me conhece, eu tenho várias crianças, e eu estou precisando muito de ajuda, de alimentos, de roupas. Então, o que nós queremos é pedir a você de casa, você que acompanha o nosso programa, que vê todos os dias o Sim Comunidade, dona Valdirene é uma pessoa muito simples. A senhora tem quantos anos, dona Valdirene? 43. 43 anos. E a dona Valdirene, a senhora tem quantos filhos, dona Valdirene? Eu tenho nove filhos, aí comigo mesmo mora seis. Moram seis. É. E aí, o que mais a senhora precisa? A senhora, Renato, olha, a senhora mandou uma carta para mim, falando o seguinte, Renato, eu preciso de alimentos, preciso de roupas. O que mais é importante para a senhora hoje? O alimento, uma calçadinha, que meus meninos estão precisando, calçados. Calçados. Qual o tamanho do pé deles, assim? Tem isso aqui, que é o de quatro anos. Quatro anos. É, que é o Maico. O Maico, um garoto de quatro anos, um menino de quatro. E tem o Paulo Ricardo, que é de quatorze. O Paulo Ricardo, que é de quatorze, que é um homem também. É. E tem o João Vitor, que é de oito anos. O João Vitor, de oito anos. É um homem também. 3373-2000, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 996-92-0202. Da forma que você quiser ajudar. Renatão, eu quero, eu quero ajudar através do seu programa. Entre em contato conosco, 3373-2000, ou ainda pelo 996-92-0202, o nosso WhatsApp. Dona Valdirene é uma pessoa muito simples, humilde. Ela mora aqui na Vila Capsaba, precisa de nossa ajuda. Tem muitas crianças e ela está passando por muita dificuldade, né, Dona Valdirene? É verdade, sim. Mora numa casinha, você está vendo o tamanho da casa. A casa, Dona Valdirene, a casa é muito simples. É, pestante de criança, dormi, dormi tudo aqui no bolo. E a senhora está sozinha? É, estou com um homem ali, mas ele está indo embora já. Ele vai embora para a Bahia. Vai para a Bahia. Dia dois ele vai embora. E aí a senhora precisa dessa força aí. Preciso. Gente, pessoal de casa, quem puder nos ajudar, entra em contato conosco, tá bom? No quadro Solidariedade, Dona Valdirene, da Vila Capsaba. Nosso telefone é o 3373 2000, o nosso WhatsApp 99692 0202. Solidariedade. Muito bem, já que nós estamos no Conjunto Juparaná, onde o Renato falou com a Dona Valdirene, e estando lá nessa comunidade, o Renato viu umas cenas que a gente vai mostrar agora também, um tomate nas ruas lá do Juparaná. E acompanha aí. Hoje no quadro Comunidades, nós estamos no bairro Juparaná. Você de casa, que está aí acompanhando o programa, pode observar em todo o bairro, a gente observa e os moradores estão reclamando, esse mato da calçada. Imagine só o que está acontecendo aqui no bairro. Em todo canto, em todo canto no bairro, as pessoas estão reclamando. E aí, nós viemos aqui no bairro dar uma olhada, realmente, muito mato, muito mato. E a gente quer pedir à administração, ao pessoal de serviço urbano aqui do município, justamente para resolver esse problema. Aqui no quadro Comunidade, moradores aqui do bairro Juparaná, da região aqui do Juparaná, Vila Capixaba, essa região estão reclamando, porque tem muito mato na rua. Então, nós vamos passar essas informações para a Secretaria de Serviços Urbanos aqui do município. Tá bom? Renato Rangel, no quadro Comunidades do Sim Comunidade. Pois é, então, a gente mostrou aí essa situação lá do Conjunto do Juparaná, o que a gente espera que o problema, efetivamente, seja resolvido. É isso, para conviver realmente com o mato, com a sujeira, é impraticável, tá? Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre as feiras comunitárias aqui em Linhares, às feiras livres. Vou bater um papo com o Mauro Rossoni e filho, o Maurinho, que é o secretário de Agricultura, e também o Humberto Gomes, que é secretário da Associação Diferantes aqui de Linhares. Daqui a pouquinho. Música Voltamos com esse terceiro bloco, recebendo o secretário de Agricultura aqui de Linhares, Mauro Rossoni Jr., e o secretário da Associação de Feiras Livres, aqui do município, Humberto Gomes. Nós vamos ter uma mudança, como falamos, na feira do Araçá, e a gente aproveita para bater um papo. Muita gente gosta de visitar as feiras aqui em Linhares, né? E da região também. A gente aproveita e fala sobre isso. Mauro Rossoni Jr., Maurinho. Tudo bem, Maurinho? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, meu amigo Zé Luiz. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no programa Sim Comunidade, podendo trazer um pouco mais de esclarecimento à comunidade toda de Linhares e região, né? É isso aí. O que muda lá? Então, a gente vem trabalhando com a Associação dos Ferantes, né? Nós conseguimos ajudar a construir com a Associação dos Ferantes e Linhares. E vimos que no bairro Araçá estava tendo muito, um descontentamento de toda a comunidade dentro da região, os bairros vizinhos, onde a pessoa tinha que passar, passar por dentro da feira, que às vezes o sábado estava um local, estava incomodando quem passava, pedestres, até os carros, veículos e tudo. Então, a gente vem trabalhando com os feirantes de Linhares, que são feirantes que participam de várias feiras. Há vários, vamos botar assim, meses, né? Então, a gente conseguiu formar, conseguimos orientar a feira do município. E aí, agora, a Associação, e vamos mudar ela de local. Vamos puxar ela um pouquinho mais em direção, ali, às margens do bairro Araçá, mais próximas da BR, para poder tentar organizar um pouco mais e cada feirante poder ter o seu espaço determinado em um local fixo. Tá certo. A gente até pegou o croquis que vocês mandaram para a gente, pedi à produção que mostra. A gente está vendo aí a movimentação da feira, tem de tudo, daqui a pouco vou falar com o Humberto sobre isso. Feira tem de tudo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas esse croquis aqui, então, ali a gente, não sei se dá para ver direito, mas tem uma movimentação, atualmente, há uma movimentação maior naquelas ruas próximas ali a... um pouco mais para o lado da Conceição da Barra, que foi asfaltada recentemente. Então, ali, é uma área que tem mais casas, né? E havia reclamações nesse sentido? Muitas reclamações. reclamações dos moradores. A gente identificou que onde ela estava, ali que ela pega do início da Avenida Guaçuí, né? Ali da... Guaçuí, né? Na divisa com a João Francisco Almon, ela estava crescendo em direção à Conceição da Barra, onde asfaltou. A Conceição da Barra e ao próprio HGL, aquela região do HGL, né? Exatamente. Então, ela já estava ocupando aí quase quatro cruzamentos, né? Três a quatro cruzamentos, dependendo do volume de produtores e feirantes que tinham. Aí a gente, então, resolveu com os feirantes, conversando com a comunidade, mais de 60 residências sendo atrapalhadas, garagens e tudo. Aí vamos tentar fazer uma mudança, vamos conversar com os feirantes. Vocês conversaram com os feirantes, conversaram com os moradores, ouviram, para tomar essa decisão. E chegar a um ponto que fosse mais consensual. Exato. Então, a gente vem trabalhando nisso, a gente tinha que tomar uma providência, porque a feira estava ficando uma feira ilimitada no espaço. E assim, a prefeitura tem que tentar trazer conforto. Claro que uma mudança gera desconforto a todos. A gente sabe que gera desconforto a quem está na feira, gera desconforto para quem mora próximo, gera desconforto para onde a feira vai agora. Mas a prefeitura quer o que é ajudar, quer tentar organizar e tentar não trazer um estresse a mais. Minimizar o impacto da região. É o principal. E ocupar menos vias, que esse é o importante, para deixar o fluxo andar. Isso vai ser locomoção urbana, né? Então, a mobilidade urbana, que é a palavra hoje, que está na moda, e a gente tentando organizar um pouco isso. Então, essa mudança, havendo esse deslocamento um pouco mais para a proximidade da BR, e se a gente for observar ali naquele croqui, eu não sei se é possível mostrar novamente. Isso. Vocês vão ver que, estão vendo aqui na tela, que onde tem os X ali, é um ponto que está mais próximo da BR. Então, a movimentação agora vai ser naquela região ali, não é isso? Pelo levantamento que vocês fizeram, pelas conversas que vocês tiveram com a associação e com os moradores, ali vai incomodar, claro, vai incomodar ainda, porque tem também algumas residências ali, num número menor que no ponto anterior. Bem menor. Mas, de qualquer maneira, vai incomodar menos. Exato. Então, se você ver pelo croqui, a gente vê pelo lado que tem menos barracas, a gente está com a BR, vamos botar pela tela aí, para orientar quem está vendo, a BR está aí do lado direito da tela, então ela pega o muro ali, de uma concessionária que tem de veículos, e vai margeando até o final da Avenida Guaçuí, nos fundos. Os fundos ainda vai ter alguma coisa, porque a gente tem um problema muito grande de caminhões de fora que vêm, então para a gente não deixar, e não prejudicar esses comerciantes, esses feirantes, que ajudam muito o município também, com alimento de qualidade, ficar um pouco mais tranquilos. Então, vai ser mais ou menos nisso, vai ter algumas mudanças, porque a mudança gera o desconforto, e a gente quer fazer na paz. Então, com os moradores ali, a gente vai conversar, a associação está sendo muito respeitosa com todos, a gente vai estar trabalhando, o município fez três regulamentos para as feiras, que não tinha um regulamento, a lei, existia uma lei antiga de feira, mas ninguém regulamentou essa lei. Quais são os principais pontos desses regulamentos? O regulamento é você saber o dever de cada um, o dever de cada secretaria, o dever que a Secretaria de Agricultura tem, o dever que a Secretaria de Obras, que tem um setor de fiscalização, vai ter, o dever da Vigilância Sanitária, o dever da Secretaria de Segurança, o dever da Secretaria de Limpeza, dos Servios Urbanos, em geral, todos, e o dever da associação, que vai abraçar toda essa causa, e poder, junto com a Secretaria de Agricultura, que coordena todas as equipes, poder trazer um algo a mais, e levar um conforto a toda a comunidade, para a pessoa chegar lá e ter, principalmente, um alimento de qualidade na mesa, que é o que ela quer. Antes de passar aqui para o Humberto, eu queria só fazer mais uma pergunta para você, Maurinho. Você falou aí dessa organização, da estrutura que vocês estão fornecendo lá para os feirantes, e, além dessa preocupação com o que chega na mesa, das pessoas que vão lá comprar, e os transtornos, ou, pelo menos, a consequência do que acontece depois, quem é que limpa depois das feiras, e deixa tudo certinho, para as pessoas poderem passar sem problema? Então, a Prefeitura, ela já vem trabalhando em outras feiras, e até as do Araçá, ela fornece alguns containers de limpeza, a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, hoje, a gente limitou o horário da feira, ela começa aí às 5 horas, e vai até às 12, com a tolerância de mais uma hora, para ela poder ir começando a desmontar. Isso daí já vai entrar a limpeza urbana. A limpeza, a Secretaria de Serviços Urbanos, ela já vai entrar limpando imediatamente após. E, claro, você fornecendo uma estrutura de lixeiras, fornecendo um container, a Secretaria... Os feirantes já estão acostumados com esse tipo de ação. Então, eles também estão ajudando muito. Aí, isso ajudando, e não trazendo, deixando aquele lixo às margens de quem está morando, com certeza vai ser uma feira sadia, e o morador que está recebendo essa feira agora, que com certeza vai sair daquela zona de conforto que ele tem, vai passar a sentir um pouco mais visto, e não ter um problema maior lá na frente. Está certo. Deixa eu falar aqui com o Humberto Gomes, que é o secretário lá da Associação de Fernandes. Humberto, prazer tê-lo aqui também. A mudança melhora para vocês em que, do ponto de vista da avaliação lá da associação? Sim, toda mudança em prol de melhorar a feira livre é bem-vinda. E pra nós, como houve já uma mudança antiga numa outra feira, que funcionava no bairro BNH, a mudança também agora, a gente tem uma expectativa de que vai melhorar bastante. Exato. Principalmente a circulação ali dos consumidores, né? E a própria organização das barracas em si. Hoje lá nós temos quantos feirantes cadastrados? Há um cadastro? Ah, sim. Há um cadastro. Foi feito um levantamento. E nós temos hoje, nessa feira do Araçá, um número de 110 feirantes cadastrados. Cadastrados. Cada um agora vai ter o seu quadradinho lá, o seu espaço, é isso? Sim, cada um tem o seu espaço demarcado, que estará, a hora que ele chegar lá para montar a sua barraca, está prontinho lá à sua espera. Eu sei, e a gente estava até falando aqui, que na verdade, o início era a intenção de divulgar os produtos daqui e vender os produtos daqui. Agora, a convivência hoje com os expositores de fora, como é que está? Sim, é boa. Nós até precisamos desses produtores de fora do município de Linhares. Não existe uma feira livre hoje no Estado sem não haver a participação de todos os municípios. Certo. Então, hoje, os principais produtos nossos aqui para o município de Linhares, em termos de hortifruti e grangeiros, vêm da região serrana. Então, nós precisamos... Ah, tá, por conta disso não tem como. Por exemplo, morango você não produz aqui na região norte, então tem que vir de lá. Então, são todos bem-vindos. Muito bem-vindos. Ó, sucesso lá para vocês, nessa nova estada aí do ponto lá, né? Sexta-feira a feira é no BNH, sábado no Araçá. É isso? Isso aí. Perfeito. Muito obrigado, Humberto. Claro. Maurinho, obrigado também, tá? Obrigado mais uma vez. Estamos aí abertos a qualquer esclarecimento que precisar, a comunidade. E obrigado pela oportunidade também de poder passar isso. Secretário de Agricultura, Mauro Rossoni Júnior, e o secretário da Associação de Feirantes aqui de Linhares. Nós agradecemos e até o próximo Sim Comunidade. Obrigada. Obrigado.